Me chamaram, compadre, pra ir num terreiro em Itacuruçá Me chamaram, compadre, pra ir num terreiro em Itacuruçá Vai vendo, senhor, o que eu fui arrumar Mas tem uma coisa nunca mais rolar Em Itacuruçá andei a noite inteira Levando poeira, foi de amargar Só de madrugada foi que eu cheguei lá No carro de terreiro em Itacuruçá Me chamaram, compadre, pra ir num terreiro em Itacuruçá Me chamaram, compadre, pra ir num terreiro em Itacuruçá Vai vendo, senhor, o que eu fui arrumar Mas tem uma coisa nunca mais rolar Em Itacuruçá andei a noite inteira Levando poeira, foi de amargar Só de madrugada foi que eu cheguei lá No tal de terreiro em Itacuruçá Ao chegar no terreiro, o tal de Cambuano veio me falar Primeiro, senhor, tem que ir no Congar Pedir preto velho pra lhe consultar e dizer saravá Justamente na hora que eu estava salvando A polícia chegou Levou todo mundo, eu fui logo o primeiro Só uma combeiro foi que não entrou Imagine, senhor, me chamaram, compadre, pra ir num terreiro em Itacuruçá Me chamaram, compadre, pra ir num terreiro em Itacuruçá Vai vendo, senhor, o que eu fui arrumar Mas tem uma coisa nunca mais rolar Em Itacuruçá andei a noite inteira Levando poeira, foi de amargar Só de madrugada foi que eu cheguei lá No tal de terreiro em Itacuruçá Ao chegar no terreiro, o tal de Cambuano veio me falar Primeiro, senhor, tem que ir no Congar Pedir preto velho pra lhe consultar e dizer saravá Justamente na hora que eu estava salvando A polícia chegou Levou todo mundo, eu fui logo o primeiro Só uma combeiro foi que não entrou Levou todo mundo, eu fui logo o primeiro